O Brasil está se preparando para a Copa do Mundo de 2014. A Copa que nós queremos é a Copa da Inclusão e não a Copa da Exclusão. Na África do Sul, a população não tinha acesso aos jogos, não tinha acesso a sequer transitar como transita hoje os moradores de Itaquera, não vão ter acesso a transitar na região, porque vão esconder a pobreza como escondem em todos os grandes eventos. Uma grande Copa, um grande espetáculo que não tem nada a ver com o futebol para o povo, que não tem nada a ver com a Copa para o povo. A Copa não é do povo, é o povo que amou o dia, saúde e educação. A Copa seria bem-vinda, desde que não afetasse todos os outros direitos da sociedade, saúde, educação, moradia e todo o resto que a população tem direito. O esporte é importante, só que não se pode garantir uma coisa, tirando várias outras. Só em termos de isenção fiscal, estão destinando 420 milhões de reais em isenção fiscal. Sabe o que é isenção fiscal? Quando a prefeitura deixa de arrecadar recursos. Ela deixa de ter recursos para investir na educação, na saúde, na habitação, no transporte. É recursos nossos que deixam de ser arrecadados e ficam na mão de quem não pagou os impostos. Nós temos que chegar no governador, no prefeito e colocar quanto é de recurso que está sendo destinado para a habitação. Isso aí é a unidade do movimento popular na luta pelos direitos sociais, pelas políticas públicas.